E aí galera, tamo aqui pra trazer mais um episódio, ou tamo aqui pra trazer mais um vídeo aqui no canal E hoje gente, eu tô aqui pra fazer o primeiro episódio da série Minecraft Batman, galera, sim mano Velho, essa série aqui vai ser muito top galera, e nesse episódio aqui, Batman matou duas caras É, sim mano, que pena, tenho pena de duas caras, sim, não tenho pena de nada não Duas caras que botou fogo no prédio, eu sei, é Mas galera, daqui é só uma história, tá Mais pra frente eu faço uma série, né, de outros heróis aí, beleza Que Batman, galera, da DC, ele é o meu segundo favorito, mano Não sei nem se é o primeiro, ele é o Flash, mano, a maior concorrência Mas pra frente, lá pra daqui a duas semanas, por aí eu vou tá fazendo a série da Liga da Justiça E se esse der jeito, o Sr. G4 vai tá participando O meu amigo, o Sr. G4, vai tá participando, né, beleza Então é isso, e vamos pro... Velho, duas caras tá ali, duas caras, 10 caras aqui Olha aqui, duas caras, fala alguma coisa O que que faz, seu merda? Duas caras? O que que é isso aí, hein? Ah, duas caras? Ai, quase que eu caí, velho O que que você tá tramando, hein? O que que você tá tramando? Olha, o que a madura é essa? O que que é isso? Duas caras, o que que você tá tramando? Só cala a boca, idiota O que? Só cala a boca, viu? Duas caras, não me faça atirar em você Então, atira 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 pra ver se você é homem ou mulher Atira Duas caras, não me faça atirar em você Atira, atira pra ver se você é homem Ai, ele caiu Mano, duas caras caiu Ele botou fogo naquele prédio Velho Duas caras vai se ver um dia comigo Então, eu vou te dar um dia comigo